Você gosta de quiabo? E de pimentão? E de molho cheio de pedacinhos? Novo Pumarola Peneirado da Sica. Não tem pedacinho nenhum. Está muito mais cremoso. E com um gostinho. Tá na mesa. Sabe que você tem tudo pra ser amante dos meus filhos? Quer casar comigo? Pumarola, o molho que fica com a sua cara. Casa, mãe. Mãe.